Ó, gente, tá chegando o período de festividade do final do ano, dá um presente cheio de amor e carinho. E diferente, assim, gente, que coisa maravilhosa! Hoje eu tô aqui com a Júlia, um prazer imenso, Júlia, conhecer você, tá? Gente, é uma verdadeira, na verdade é uma obra de arte, sem palavras. Olha só essa peça aqui, peça linda. Uma orquídea. Uma orquídea. Aqui é uma margarida? Não, aqui é uma gérbera. Uma gérbera. Olha esse aqui, que coisa mais linda, de rosas. Ah, gente, eu vou pegando aqui pra vocês e vou contando um pouquinho da história da Júlia. Na verdade, eu não, ela. Primeiro eu quero agradecer ela por estar aqui hoje mostrando o seu talento, mostrando o seu trabalho aqui junto aos nossos telespectadores. E já é uma opção linda, realmente, pra você presentear quem você gosta, quem você ama. Olha que brinco perfeito. Esse aqui é uma... Isso aí é um jasmin manga. Um jasmin manga. Oxo, né? Que tem ele. Bom, lembro demais desse aqui. Júlia, conta pra gente como foi que você começou no artesanato, fazendo, tendo ideias de trazer, posso dizer assim, a eternizar, né? Algo especial. Na realidade, assim, eu comecei, somos duas, eu e minha filha, mãe e filha sócias. É, ai que legal. Ela não pôde estar aqui porque ela tá trabalhando. Qual o nome dela? Évila. Évila, um abraço, parabéns, tá? E a gente começou, na realidade, eu fui fazer um, no meu trabalho, né, anterior, eu fui fazer um curso fora em 2004. O que que você fazia? O que que você trabalhava? Eu sou policial militar. Policial militar. Aí, dentro do seu, do seu já serviço... Dentro do meu serviço, eu precisava de momentos de desestresse. E eu encontrei no artesanato, sempre gostei de trabalhos manuais, eu encontrei no artesanato essa forma de... Desestressar. Gente, se sentir mais leve. Trabalhar com a mente, trabalhar com as mãos. Ó, eu quero dizer pra vocês que esse produto é um produto natural. Natural. Aqui é a folhinha que ela encontrou, aqui é a florzinha mesmo, a florzinha dessa, natural que tem, que nasce bonitinha e ela transforma em uma joia. Ó, tá vendo? É uma joia que ela transformou a natureza em joia. Sabe o que que eu pensei? A mulher que casa e quer... Eternizar o buquê. Eternizar o buquê. Pode também? Eu não gosto muito da palavra eternização. Eternizar, né? Porque nada é eterno, né? A gente dá uma vida longa a seus momentos especiais. Gostei, gostei, Júlia. Ó, esse aqui é uma beleza. Isso é uma orquídea. Olha só, gente. Gente, não é de resina, não é de desenhada, é de verdade. Não, é resinado. Não, eu digo só resina, mas eu digo que é a florzinha especial pra fazer isso, que a gente chama resina de coruver. Que lindo. Que é uma resina que a gente trabalha... Mas eu falo resina porque as pessoas acham que... Pensa que é feito. É todo feito de resina. Não. A gente pega a flor... A flor. A flor. Como é o processo? Qualquer flor. A gente desidrata ela. Desidrata a flor. Tem todo um processo de desidratação. É de verdade. Depois da desidratação, a gente faz esse processo de vitrificação, que a gente chama de vitrificação. A gente vitrifica ela com a resina. Eu tô encantada, gente. Sério, eu tô apaixonada pelo seu trabalho. Que perfeição. Olha só. Olha a gérbera aqui, ó. Aqui é uma gérbera. A gente tem as linhas de colar, de pulseira, de... Quanto tempo dura, Júlia, pra fazer? É... Um trabalho desse. Ai, esse bracelete é perfeito. Olha só. Quanto tempo que dura pra você fazer esse trabalho? Aí depende muito da peça. A demora maior é a parte da desidratação. Aham. Quanto tempo leva? Porque aí dependendo do tipo da flor, leva sete dias, leva dez dias, leva vinte dias. Ah. É. Pra não perder realmente o formato. É porque ela não pode ter... Ah. Ela não pode ter nenhuma água. A gente sabe que o produto natural, né? A gente trabalha com elementos da natureza e ele não pode ter água nele, de maneira nenhuma. Ai, olha esse. Que lindo. Ai. A gente tem que deixar ela bem sequinha pra poder fazer o processo da resina. Aí depois, aí o processo da resina já é um processo delicado pra não perder a forma. E a gente realmente percebe que é um processo assim, bem minucioso. Porque a gente procura manter o formato mais natural possível depois dela desidratada. Olha, já... Não, esse aqui... Esse é perfeito. Não, esse é sem comentário. Esse é sem comentário. Perfeito. Buganville, ele é o nosso... Esse é um buganville. Esse é um buganville. Esse parece de mentira. É. De tão lindo que é, parece de mentira. Porque geralmente, quando desidrata, ela não fica na cor mesmo. Ela escurece um pouco ou, dependendo do tipo de flor, ela até clareia um pouco. Olha só, gente. Tem pimentinhas também. Nossos amuletos de proteção. Os amuletos de proteção. Um excelente presente aí pra você dar... Pra presentear o nosso acabamento. Olha a pimentinha. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. Júlia, eu realmente estou encantada com o seu trabalho. Você continua sendo policial, mas... É. Aí é onde está o diferente. Chegou a hora de parar. Mentira. E aí? Chegou a hora de parar. Uma coisa que eu vivi a minha vida inteira. Vida inteira mesmo. Literalmente. Dos 16 anos até o ano atrás. Um ano e pouco atrás. E eu procurei me aperfeiçoar pra não parar. Eu digo muito, a mente, quando ela para, principalmente no meu serviço, que é um serviço muito ativo, a gente adoece. Com certeza. E aí eu não... Você naquela labuta diária, né? Diária. E aí eu... Não, vamos... E nesse período que eu estava me preparando pra parar, eu já estava estudando essa nova técnica, porque a gente trabalhava só com semijóia. O produto nosso, ele é nosso desde o banho, a gente compra todas as peças no bruto, aí eu tenho uma mini galvânica, eu montei uma mini empresa, assim, e a gente trabalha desde o banho até a montagem da peça, né? Júlia, e é muito bacana, porque você incentiva outras mulheres também, sabe? A correrem atrás dos seus sonhos, né? Sim, com certeza. Empreenderem, porque vocês podem empreender também, fazendo as duas coisas, porque tem pessoas, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu já estou trabalhando. Mas você pode fazer as duas coisas e ser feliz. Quem me conhece da vida de policial militar sabe como era o meu dia a dia, corrido. Minha mãe às vezes perguntava, tu dorme que horas? Eita, Júlia! Eu digo, quando dá sono, quando dá sono eu vou lá e dou. Mas o tempo passava que você nem via. E você, quando entra no ateliê, quando entra na oficina pra começar a trabalhar, quando você pensa, o tempo passou, é quando a gente faz o que a gente ama. O que a gente ama, é verdade, viu? Quando a gente faz o que a gente ama. É quando eu falo, quando a gente tá aqui no programa, que o tempo... Meu Deus, já acabou! Ai, chega a dar raiva, né? Exatamente. Gente, o Instagram da Júlia tá aí, é Júlia Beatriz. Joias Autorais. Júlia e Beatriz é sua filha? Não, Júlia Beatriz sou eu. Ah, é você? Eu pensei que era a Júlia e a Beatriz. Júlia e Évila. A Évila, é verdade, ela falou o nome da pessoa. E aí a gente encontra pessoas como o pessoal do Mercado Chique Chique, que eles são maravilhosos. Maravilhosos. Inclusive, eu quero mandar um super abraço pra todos que fazem o Mercado Chique Chique. Todos eles. Que descobrem grandes talentos assim como a Júlia. Que eles dão essa possibilidade de a gente se profissionalizar no artesanal, sem perder essa pegada do artesanal, que é muito importante. O artesanal e no empreendedorismo, porque vocês têm oficinas também, né? A gente se profissionaliza no artesanal. Olha esse, olha, Maria, que lindo esse. Ó, gente, falando do Mercado Chique Chique, nós vamos estar junto com a Júlia e todos no mercado agora em dezembro. Dia 6, 7 e 8, lá no Sesc Cajuína. Isso mesmo. Mas se você quiser antes encomendar, se você tem uma flor especial que você queira, que você goste, a gente pode? Pode fazer. Se você ganhar alguma flor e quiser transformar ela em joia, ou quiser fazer, guardar ela, né? Em alguma moldura, em alguma... A gente faz também. Faz também, né? A gente faz objetos de decoração. O trabalho com resina, ele é um trabalho, assim, que não tem limites. Eu tenho uma florzinha que o Rafael José me deu, foi a primeira florzinha que ele me deu. Acho que ele nunca vai lembrar na vida, mas eu vou lembrar, acho que eu vou querer fazer uma florzinha. É, a palavra usual é a primeira florzinha. Então, mãe, uma florzinha. Porque se você tiver cuidado, isso aqui dura uma vida. Gente, sensacional. Tô encantada. Olha aí. Ó as opções que a gente pode fazer. Você pode mudar nos colares, né? A gente pode transformar isso aqui em uma joia pra você usar em qualquer ocasião. Com certeza. Difim de ano. Divino, divino. Eu tô realmente encantada. Tô impressionada, viu? Como é o seu trabalho, como é lindo as joias que você tem. E, gente, lembrando que ela vai estar no mercado chique-chique com outras grandes artesãs, outros grandes artesões aqui do nosso estado, piauienses. E se você não conhece, eu quero convidar você a conhecer a nossa cultura, nossas mulheres empreendedoras, pessoas que querem mostrar o seu trabalho e que são trabalhos lindíssimos. A gente tá recebendo aqui pessoas que têm um trabalho assim que a gente fica encantada. É, eles selecionam com muita categoria as pessoas que vão participar, exatamente aquelas pessoas que valorizam o artesanal. É. Bem feito, bonito. Porque é um trabalho que você vê, eu acho que todos que já passaram por aqui, os que vão passar. Agora você tá dedicada a esse projeto. Agora a minha dedicação a esse projeto. Olha só, olha esse aqui. Qual é esse aqui, Júlia? Isso é uma rosa. É uma rosa, gente. Isso é uma rosa. Isso é uma rosa. Esse seu é uma rosa. É uma rosa. A cor, você pode mudar, Júlia, também? Pode, podemos mudar. Dá uma modificada, né? Tem, tipo, tem pessoas que querem azul, aí a gente faz, depois dele desidratado, a gente faz a tintura no azul pra poder dar a cor que a pessoa quiser. É, nossa, eu tô impressionada. Aí você vê o que transforma o look. Totalmente. Eu tô de brinco, tô de bracelete. Ó, mãe, que você veio toda de Joaneiro, viu? Tô de calar. Minha querida, volta mais, volta sempre pra você mostrar. Vai ser sempre um prazer imenso poder mostrar aqui o seu trabalho, o seu talento, tá? Só convidar que nós estamos... Olha o brinco aqui, gente. É a mini-orquídea. A mini-orquídea aqui, ó. Tem a mini-orquídea no brinco, tem a mini-orquídea na fivelinha. E pode fazer o... Pode fazer a fivelinha. O coisa, como é, o conjuntinho. O colar, tem o pingentezinho. Amei, viu, Júlia? Coloca novamente o Instagram da Júlia, lembrando que ela vai estar no Mercado Chique Chique dia 6, 7 e 8, lá no Sesc, tá, gente? E já apresentei aí, eu vou já me presentear aqui, porque eu amei, viu?